Gente, boa noite, gente, olha só, olha só essa belezoca de pizza, gente, que minha mãe fez agora Pizza caseira, gente, totalmente caseira, cheia de orégano com tomate, é pizza de mussarela, né, gente? É Com queijo, mussarela e presunto, olha, gente, que delícia Olha, gente, a borda dessa pizza Pois é, gente, mostrando aqui rapidinho pra vocês, porque o pessoal aqui tá com fome Eu tô com fome, eu fiz uma pipoquinha pra enganar o estômago, mas eu quero, tô desejando essa pizza há muito tempo E só passando mesmo pra mostrar pra vocês, gente A gente vai colocar o nosso precioso ketchup Que graças a Deus hoje tem, né? Ketchup e mostarda, que tem dia que não tem Mas é muito bom, né, gente? Uma pizza, quem quer uma pizza? Pois é, gente Uma delícia Minha mãe que fez, gente Acabou de fazer agora, eu trouxe fermento fresquinho Pode cortar, mas se quiser, pode começar já cortando Minha mãe vai cortar aqui, gente, o primeiro pedaço pra Luísa, né? Que tava dormindo Aí acordou Aí, né, eu fiz Aí eu fiz uma... Aí a mãe tá falando que ela acordou pelo faro, não pelo rodrigo Eu fiz uma pipoquinha pra enganar o estômago, porque eu cheguei da rua com muita fome Mas aí a pizza ficou pronta rapidinho Pode cortar Então, gente, a mãe vai cortar aqui o primeiro pedaço agora Nós vamos degustar essa pizza Quem aí, gente, gosta de pizza? Aí eu comprei, gente Consegui comprar o orégano no mercado por um real, gente Economizei, né? Aí eu fui rapidinho Comprei, depois até... Aí depois eu podia ter visto mais tempero Porque eu gosto de louro em pó E latinha Minha mãe falou que tem gente que coloca cheiro verde Coloca ovo Ovo, né? Cozido Cozido É bom Hoje eu não botei Por que que não botou? Eu nem sei se tem Olha, gente, como é que ficou Tostadinho É, ele ficou bem machudinho Eu gosto de pizza assim Como massa Assim que é bom Olha aí, gente Primeiro pedaço Chega a sair aquela fumacinha, né? Bom, gente, eu vou botar esse pedacinho Que a Luísa não gosta muito de tomate É a fumacinha da Vitória Hum, tá cheirosa, né? Olha, gente Olha isso Eu vou cortar o pedaço pra você agora Vai aí, gente Vai aí uma pizza Comentem aí embaixo se vocês gostam Beijo, gente Olha só, gente Mostrando aqui pra vocês O nosso almoço de hoje, gente Olha só Sopa de ervilha, gente Quem gosta, gente, de sopa de ervilha? Gente Tem bacon Minha mãe botou bacon Colocou cebola E eu reguei ela com azeite Eu coloquei mais um pouquinho de azeite Nela, gente E eu amo sopa de ervilha Maior tempão que essa sopa tá aqui Eu vou apagar o fogo Porque a panela tá aqui cheia, ó Tá aqui, gente A panela cheia Minha mãe deixou o fogo aceso Aí eu apaguei Pois é Essa sopa de ervilha tá aqui Maior tempão Eu ia fazer E hoje minha mãe fez pro almoço, gente Agora eu vou me esbaldar De comer sopa de ervilha E aí, gente Vocês gostaram da minha sopa? Tá bonita? Comentem aí embaixo Se vocês gostam também De sopa de ervilha Olha, gente Olha, olha Que delícia Tchau